Olá pessoas, eu sou o Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fsoutinho. E no vídeo de hoje eu quero pegar e falar com vocês que a gente finalmente vai entender o porquê que você não entende callback e um pouquinho de como o JavaScript funciona. Bora ver? Pra começar o vídeo indo direto ao ponto aqui, eu falei que eu prometi duas coisas, né? Callback, então se você entender como que usar callback até o final desse vídeo, não esquece de dar o like no final, beleza? A sua chamada de retorno aí. E se você pegou, manda aqui nos comentários. E vamos entender um pouquinho de como o JavaScript funciona, porque eu vejo que cada vez mais a gente tá focando só nos recursos mais novos da linguagem, mas aprender essa base também é importante, porque no JavaScript quase tudo tem essa mesma lógica de callbacks e você vai ver agora. Então tá, Mário, o que é callback? Então ó, na minha tela aqui ó, tá dizendo que callback é ligar de volta. Eu prefiro, quando a gente fala que callback na real, é chamada de retorno. Eu vou até mudar aqui ó, chamada de retorno. Pronto. Agora apareceu o vídeo, call de chamada e back de retorno, de voltar e tal. Por que chamada de retorno? Vários códigos que você for ver com o JavaScript, por exemplo, se você for ler um arquivo, se você for executar alguma coisa no terminal, alguma coisa assim, sempre no caso do Node, você vai até achar muito mais casos, né? Falando de callback, porque no Node, você sempre tá esperando que quando você executa alguma operação de sistema operacional, de ler arquivo, de ler uma pasta, de acessar uma coisa externa, uma coisa assim, sempre vai demorar pra acontecer esse processo, tá? Então pensa que tudo que demora no JavaScript, a gente tem que esperar a chamada de retorno pra dizer que isso aconteceu, de alguma forma. Hoje em dia tem as promises, tá? Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Primeiro você precisa entender isso aqui desse vídeo aqui de hoje. Mas isso é só no Node, tá? No próprio navegador, quando por exemplo, a gente clica num botão. Vamos pegar isso aí pra ver que é o caso clássico. E aí ó, quando eu clicar num botão, eu quero que... quando o usuário terminar de clicar, apareça uma mensagem no console aqui, ó. Beleza? Vamos fazer isso aqui junto? Vamos lá? Então ó, eu vou pegar o botão, eu queria essa variável com cifrão, só porque é uma convenção de se a variável tem um elemento do HTML e normalmente a galera bota cifrão, tá? Não tem nada de jQuery ou algo do gênero aqui não. Então eu vou dizer aqui, ó, que eu quero colocar um evento. Eu quero saber quando o usuário clicou pra depois eu fazer alguma coisa. Então ponto addEventListener. Inclusive, se você tá com dúvida disso aqui, dá uma olhada no último vídeo que eu fiz total pra quem tá começando. Então vai tá no cardzinho aqui, vai ficar show pra você assistir. E aqui eu vou colocar aqui, ó, function executa no clique. Então basicamente aqui, ó, eu vou salvar e vou botar um console.log. Alô, alô, WBrasil. E uma energia é o Arthur. Vamos lá. Salvei aqui. Então vamos lá. A gente vai clicar e quando terminar o nosso clique, a gente quer que o final, o que acontece no final, a chamada de retorno do clique, seja executar o console.log. E funciona, ó. Tá rodando. Show aqui. Aí você fala, tá, Mario, mas por quê? Onde você quer chegar com isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, pra entender esse vídeo, você precisa entender primeiro que o JavaScript, ele só executa uma coisa por vez. Ele só executa as coisas em sequência. Então na prática, ó, eu vou vir aqui, ó, e eu vou botar vários logs. Então, ó, log01, o log02, o log03. Essa ferramenta, ela emula do jeitinho que o JavaScript funciona por debaixo dos panos, tá? Então, ó, se eu dar um save run, repara que tem um negócio chamado call stack aqui, ó, que toda vez que ele tá executando alguma coisa, então, ó, cliquei aqui, ele bota um console.log e tira, bota um console.log e tira, bota um console.log e tira. Esse é o comportamento padrão de como o JavaScript funciona, tá? Se a gente cria uma função, executa os logs. Quanto mais tempo essa função demora pra executar, mais tempo essa call stack fica preenchida aqui. Então eu vou vir aqui agora, ó, e vou botar o executa logs e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que ele tá com executa logs na base e ele tá empilhando as outras e tirando as funções de novo agora? O JavaScript, quando ele tá lendo o código, né, então ele, putz, exige essa função aqui, ó, executa os logs. Aí, vai executar ela logo na sequência. Se eu botar um outro console.log aqui embaixo, ó, eu pegar o 5, repara que ele fica travado aqui. Isso faz sentido, tá? É a ordem de execução das coisas. Mas a gente só vai liberar pra rodar o próximo quando terminar de executar os logs. Fechou? Qual que é a treta aqui? Se por algum motivo a gente botar um... aqui dentro, né, um while true da vida, repara que ele nunca vai rodar o próximo item. E ele travou. Isso aqui é o tal do loop infinito, tá? A gente travou a pilha de execução de funções e nada mais vai acontecer. Consegui até dar um pause aqui e tirar esse código daqui. Então, aqui você conseguiu ver do jeito mais visual como que as coisas estão executando na prática aqui, né? Então, eu penso o seguinte. Se esse AdventListener fosse um código que espera o usuário clicar e aqui embaixo eu quisesse botar um console.log .log Oi. Fechou? Então, ó, vou dar até dar um clear aqui, ó. Carrega a página de novo, então, quando carrega a página ele roda o nosso... ele deveria rodar o nosso Oi aqui, ó. Rodou o Oi. E aí, quando eu clicar ele bota o Alolodad Brasil. Se o nosso código ficasse esperando igual a quando a gente tava com o while true aqui, ele nunca ia rodar o Oi. Então, o Javascript tem essa forma de funcionar aqui. A gente registra que a gente quer esperar algumas coisas acontecerem. Beleza? A gente registra que a gente quer esperar. Enquanto as outras a gente só executa na forma linear. A gente executa de forma assíncrona que a galera chama, tá? Então, a gente criou a variável de forma assíncrona registrou o evento de forma assíncrona mas a gente só vai executar essa função aqui quando o usuário clicar em algum momento. Uma chamada de retorno de alguma coisa. Então, guarde isso aqui na sua cabeça. Outro ponto que é importante também é ter clareza de que as funções elas são valores, tá? Então, eu posso tirar essa função aqui salvar e aí, ó quando a gente clicar ele vai executar o Alô Alô da Brasil. Mas se eu carregar a página de novo ele vai rodar o nosso Oi rodou o Oi quando eu clicar ele vai executar por quê? Porque eu não estou botando parênteses aqui, ó. sempre lembre que quando você abrir e fechar parênteses você está executando explicitamente alguma coisa. Então, não estou passando parênteses não vai estar executando isso aqui. Então, ele está sempre nessa pegada da chamada de retorno. Se eu demonstrar um outro código aqui agora um código mais do mundo Node, ó você vê que, ó ele tem aqui o File System que é esse FS aqui, ó. Então, olha, File System.readdir Qual o diretório? O diretório do Gname que é o diretório que você está executando esse arquivo aqui. Depois, ó ele recebe uma função aqui. Qual que é a lógica? Ler os arquivos que tem numa pasta pode demorar muito porque você pode ter 100 mil arquivos, beleza? Se a gente fosse esperar isso aqui rodar de forma síncrona, ou seja, fosse esperar o resultado disso aqui Deus sabe quando que a próxima linha de código ia executar tal como a gente viu quando a gente ligou o Wild True aqui, ó. A gente executa um primeiro log aqui, ó. Primeiro vai. O segundo não acontece. Por quê? Porque está travado ali. Então, para a gente backar isso aqui o que o Node faz? Ele fala assim, ó. Readdir começa a ler o diretório e aí ele vai processando os outros códigos que estão embaixo ali. Quando terminar de ler o diretório ele vai executar essa função vai trazer os arquivos para a gente ou um erro se tiver acontecido e aí a gente faz alguma coisa. Toda vez que você passa uma função para ser executado em um momento de callback você vai receber alguma informação provavelmente, tá? No caso no JavaScript aqui, ó. A gente pode receber as infos do evento ou aquela variável e que a gente recebe em alguns lugares ou event. Enfim. Eu gosto de chamar de infos do evento só para você não copiar e colar e deixar um pouco mais claro aqui, né? Então, ó. Se eu salvar isso aqui dá um clear no console e clicar repara que aqui nesse consolezinho do code pay ele não mostrou muita coisa mas se eu clicar no inspecionar ele mostra várias informações se a tecla alt estava pressionada esse bubbles o buttons o client X e client Y que é onde a gente estava o mouse na posição X e Y na página então tem vários dados úteis que quando o usuário clica você pode querer fazer alguma coisa você pode querer fazer algum ajuste eu consigo pegar até um caso legal acho que o site do Stripe ainda deve ter quando você cadê, cadê, cadê aqui, ó sabe quando você passa o mouse em cima ele muda de posição tem um callback lá que quando você passa o mouse em cima do item ele tem que mudar essa setinha de posição aqui, ó e aí ele pega a posição X e Y do mouse e vai ajustando e fazendo isso que acontecer então entender esse comportamento das ações que você executa depois e tem algum comportamento muda a forma como você consegue ver estruturas para conseguir programar no dia a dia e ter essa clareza aqui, ó de como que a ordem das coisas é importante vai te ajudar muito mas muito mesmo assim no dia a dia para você conseguir fazer seus códigos e programar fechou? então até aqui, ó a gente estava trabalhando com o callback de a gente registra e espera o usuário clicar aqui a gente pede para o sistema trazer os arquivos e vai rodando os outros códigos e quando chegar os arquivos a gente faz alguma coisa tranquilo mas tem um outro caso que eu vou copiar e vou trazer para essa página aqui agora eu vou até duplicar para a gente manter as duas então vou duplicar aqui e vou mexer aqui agora então muitas vezes a gente tem um processo que a gente chama que é um processo de pegar dados de uma API por exemplo hoje em dia a gente tem o FAT e já tem até vídeo no canal explicando como é que usa a função FAT do JavaScript e tudo mais mas antigamente a gente usava isso aqui era o xml htp request e nessa época aqui não tinha promise eu não sei se eu vou achar um código aqui na documentação para mostrar eu não vou achar mas vamos lá vamos voltar para cá você vê que até na hora de fazer o vídeo a gente quer improvisar e dar uma erradinha mas acontece então vamos supor aqui eu tenho uma função chamada pega dados deixou a gente quer pegar os dados e salvar na variável const dados e fazer um console.log desses dados então agora eu vou contar com a sua habilidade de abstrair junto então vamos lá foca aqui embaixo a gente quer pegar os dados e printar eles só que os dados eles vão vir de uma URL qualquer da internet ou seja a gente não vai ter eles logo atrás aqui a gente não vai ter essa resposta instantaneamente ou seja como a gente não vai ter essa resposta instantaneamente é o mesmo caso do clique a gente não sabe quando o usuário vai clicar ele vai clicar em algum momento e aí quando clicar a gente quer executar uma ação e quando o dado chegar a gente quer executar uma ação então como a gente não tem a promise aqui também de novo o mesmo caso do sistema operacional aqui a gente não sabe quanto tempo demora para ler todos os arquivos que tem na pasta a gente volta aqui e faz o seguinte ao invés de pegar os dados e salvar numa variável a gente pega os dados e passa uma função executa quando chegar os dados e ficou meio longa mas eu vou botar anônima aqui só para ficar mais fácil da gente ler então eu tenho uma função agora que quando pegar os dados essa função vai trazer os dados para a gente esse console.log fica aqui dentro e agora que é o ponto importante dessa forma aqui se eu botar um console.log aqui embaixo console.log alô alô wbrasil melhor eu vou segurar esse console.log por aqui vamos só manter o console.log dos dados aqui dados fechou então o que está acontecendo a gente chamou o nosso pega dados a gente não quer travar o fluxo de execução porque pode demorar então como pode demorar a gente passa uma função para executar quando tiver chegado o pega dados vai receber essa função vai fazer algum ajax da vida vai pegar os dados para a gente e vai executar a função que a gente passou com os dados que a gente recebeu do ajax aqui fechou vai pegar e vai dar isso aqui e aí a pessoa vai vir aqui eu vou dar um save run ele executou o nosso código aqui de novo recapitulando aqui executei o pega dados a gente não quer travar a gente vai executar essa função aqui quando os dados tiverem chegado dentro do nosso pega dados a gente faz o ajax da vida pega o dado a informação que tiver e tudo mais e vai executar essa função quando os dados tiverem chegado salvei aqui executou normal e se eu vir aqui embaixo agora eu posso botar o nosso log01 e o nosso log02 e agora tem um ponto importante repara que do jeito que eu fiz esse nosso código aqui por mais que ele esteja o callback por mais que eu falei de fazer um ajax da vida esse código ele ainda acontece de forma assíncrona o que a gente pode fazer para emular ele rodar de forma assíncrona e ele rodar esse pedaço e registrar e depois fazer isso aqui acontecer em algum momento é vir aqui dentro e envolver tudo isso aqui dentro de um setting timeout então a gente vai dizer então a gente vai dizer que isso aqui pode demorar sei lá um segundo que são milissegundos então uma vez mil aqui ou dois segundos para acontecer e eu pego toda essa parte e boto aqui dentro aí se eu dar um save run repara aqui ele está executando os logs o log 2 ele botou a função anônima aqui embaixo executou ela olha que barulho doido que aconteceu aqui vamos com mais calma aqui então eu vou até dar um nome aqui vai ser timeout então a gente executa registra o timeout ele vem para essa fila de callback e aqui é importante fechou que aqui é o seguinte o nosso timeout ele foi agendado para acontecer depois de dois minutos mas o nosso log 1 e log 2 estão executando na sequência aqui e o javascript fica nisso aqui ele sempre fica monitorando qual evento que está chegando para acontecer na linha de execução e as coisas que já estão prontas para serem executadas e esse fluxo aqui esse monitoramento de olhar a fila de callback ver o que está rodando no momento liberar a call stack pega na fila pega na linha de código gerenciar tudo isso aqui é o que a galera chama de event loop do javascript então gerenciar toda essa parte aqui beleza toda essa parte de gerenciamento aqui e tudo mais é o que a galera chama de event loop que é o que a galera elogia do javascript elogia como funciona e tudo mais e que nesse vídeo eu tentei trazer de uma forma um pouquinho mais mastigada para você que está aqui assistindo ficou um vídeo um pouquinho longo mas eu tenho certeza que está repleto de conteúdo para você conseguir fazer analogias de que o browser não é tão diferente do node e esse princípio do callback é a mesma coisa até quando a gente está usando fat porque se a gente está usando fat para pegar dado de alguma url ou algo do gênero assim a gente passa dentro e passa uma função de callback que é então quando acontecer alguma coisa a gente vai executar essa função ou seja quando tiver pegado os dados da API vai executar a diferença aqui é que o código do callback ele tem tendência a crescer mais na horizontal enquanto o código da promise cresce na vertical e num dos próximos vídeos aqui eu vou tentar falar mais de promises aqui com vocês mas eu espero que por hora vocês durmam aí com essa imagenzinha do Rio enquanto eu me despeço e prometo o nosso encontro rolar na próxima semana beleza? Então muito obrigado pela sua audiência valeu por deixar até aqui ah não esquece do callback do like beleza? É importante trazer esse chamado de retorno um grande abraço valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!